Assassin's Creed Valhalla nasceu, foi apresentado e agora aguardamos novas informações. Eu pude jogar o game, já dei as minhas impressões sobre tudo que eu gostei no jogo, mas é claro que existem pontos que eu também não gostei. Pontos dos quais eu acredito que precisam estar finalizados até o game sair, porque senão vai ser um problema. E neste vídeo eu gostaria de compartilhar um pouco desse lado, desse outro lado da moeda com vocês também, tá ok? Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e mais informações sobre o meu hands-on, no qual eu pude participar junto de outros colegas na semana que passou. Em todos os vídeos que soltamos aqui no canal, mostrei pra vocês diversos pontos que eu curti no jogo de verdade e não foram poucos, vocês viram, eu realmente gostei de muita coisa. Mas como eu comentei com algumas pessoas, e até mesmo aqui no canal com alguns de vocês, existem ressalvas, pessoal. Pontos que precisam ser melhorados na versão final do jogo. Todo mundo sabe que o game ainda não está finalizado, e que o polimento é uma das últimas coisas a serem feitas. Mas trocando uma ideia, ainda hoje, com o Everton, meu amigo lá do canal Era Games, aliás, abraço, Erton. Ele comentou uma coisa, cara, que na hora assim eu não dei muita bola, mas depois eu... Cara, ele tem razão e eu vou citar isso aí no vídeo que eu estou fazendo. Bom, o assunto que nós estávamos debatendo, né, eu acho que é o que a comunidade em peso, né, está criticando, claro, é o bonecão. As expressões dos personagens nas cutscenes, a maneira com que eles se movimentam está bem estranha. Pois é, pessoal, isso é verdade. Nessa build, né, que nós tivemos acesso, aconteceu isso. E todo mundo viu, não só na build, mas como também, até mesmo naquele vídeo, né, que a Ubisoft lançou aí, de 30 minutos de gameplay, mostrou bastante cutscene, e o mundo inteiro percebeu isso aí. Durante a live da Ubisoft Forward, né, na hora que apareceu a primeira cena, assim, da Eivor, eu falei, caramba, mano, olha, está mó linda e tal. Aí depois, enquanto a gente estava conversando e foi passando as cenas, eu fiquei assim, ah, ah, tipo, opa, ah. Ah, então não era coisa da build que eu estava jogando. Então o estado atual do game é isso aí mesmo. Beleza, eu vou falar sobre isso. E é o que a gente está fazendo no vídeo de hoje. Pessoal, realmente, as expressões, elas não estão legais, tá? O movimento que o boneco faz, às vezes, está bem estranho, não tem a textura necessária, ou mesmo, como é que eu vou falar isso? Humanização, será que é correto falar isso? Está parecendo mais mesmo um android do que um humano, né, se mexendo, falando, fazendo caras e bocas, está estranho. Só que até então, eu estava pensando comigo mesmo, e eu comentei isso em diversos vídeos aqui com vocês, coisa do tipo, ah, cara, mas é porque está em desenvolvimento, está em desenvolvimento, está em desenvolvimento e tal. Só que daí, debatendo hoje com o Everton, ele comentou uma coisa que, que nem eu estava falando para vocês, e que é verdade. Pô, Calil, mas no lançamento de Origins e no lançamento de Odyssey, quando a Ubisoft apresentou, né, o primeiro gameplay desses dois jogos, já não estava assim. E é verdade. Quando nós vimos, né, vocês estão vendo passar aí no fundo, tanto o gameplay de Origins, quanto o gameplay de Odyssey, cara, estava, cara, tipo, muito, tipo, muito próximo da versão que nos foi entregue. E pensando nisso, cara, realmente me preocupou. Me preocupou, cara. Eu falei, na hora eu não dei atenção para ele, mas depois eu falei, caraca, é verdade, ele tem razão. Eu parei, fui lá, vi os dois trailers de novo, eu fiquei preocupado, pessoal. Porque, assim, a Ubisoft, ela mostrou para nós agora, eu sei e torno a dizer que o game, ele não está finalizado. Falta polimento. Eu estou ciente disso, galera, eu não sou burro, tá? Só que me preocupa, porque quando a Ubisoft mostrou o gameplay dos games anteriores, eles já estavam muito próximos daquilo que foi entregue. Será que o game vai ser entregue para nós com essa qualidade atual que nós vimos nos gameplays, ou melhor, as cutscenes, porque do gameplay em si eu já dei toda a minha, né, já falei tudo, gostei, tá? Mas na questão das cutscenes, cara, do personagem ali nas cutscenes, quando começa a conversar com alguém, quando a câmera chega mais próxima, será que é isso que vai ser entregue? Eu estou preocupado. É um ponto, repito, no qual eles precisam, né, melhorar, corrigir, enfim, dar um tapa violento nisso até o game sair, porque senão a gente vai ter um problema bem sério. Porque hoje, né, embora, olha só, hoje o game nem saiu e já existe todo esse hate, todo esse rage exacerbado na internet, mesmo a galera já sabendo que está em progresso o jogo. Mas e aí? Se quando o game sair ficar desse jeito, aí dá ruim. Claro que isso não vai atrapalhar, né, a experiência no gameplay em si, mas é muito ruim. Pô, a gente tem 15 estúdios trabalhando aqui. E isso é uma das coisas que eu mais falei pra vocês em todo esse tempo que a gente está cobrindo o game. A esperança, né, de ter um game bem polido, ela é alta, porque sim, nós temos muita gente com a mão aqui. Então, vamos ver, vamos esperar. Quando o game sair, com certeza eu vou fazer comparações do produto final com o produto que nós jogamos, ou melhor, nem isso, vou fazer comparações do produto final com o produto que foi mostrado na Ubisoft Forward pra gente ver se teve downgrade, se teve upgrade ou se ficou de aí que tá. Vamos acompanhar. Não pode ficar assim. Iluminação. Galera, seguinte, durante o meu gameplay, eu notei que a paleta, né, de cores utilizada nesse jogo, ela tá muito mais dark, né, tá com uma cor menos gritante do que era, por exemplo, em Odyssey, tá? Ele tá mais puxado pra Origins, na minha opinião, pra uma paleta de cor mais The Witcher, pode dizer que sim, tá? Do que o próprio Odyssey em si. E isso não é ruim, muito pelo contrário, isso é bom pra caramba, porque, né, a época que passa ali e tal, inclusive alguns, né, apelidam como, como é que fala? Era das Trevas, um lance assim, não me lembro agora. Mas, legal, legal, todo aquele climão pesado. No entanto, o que eu não gostei, pessoal, é que em alguns momentos do meu gameplay, tá, de noite, eu não conseguia ver meu personagem. Ficou tão escuro, né, eles deixaram, assim, tão mais dark do que necessário, na minha opinião, que eu não consegui, não consegui. Vocês estão vendo aí, ó, tá passando aí atrás, ó. Eu mal vejo o meu boneco. Eu me lembro, né, que em Origins... Leu ou não? Tá claro pra todo mundo isso aí que tá jogando. Em Origins e Odyssey, é claro que nós temos também a noite, né? Nós não jogamos o tempo todo com o sol na nossa cabeça. Nós temos aí o período da noite também. Só que mesmo de noite, nós vemos claramente os nossos personagens. Então, este é mais um ponto que, na minha opinião, a Ubisoft, ela tem que corrigir até o lançamento, tá? É a iluminação no período noturno, que, tipo, tá muito escuro e não dá pra ver o personagem. Torno a dizer, game em desenvolvimento. Mas, voltando com aquele pensamento lá do início, é um pouco preocupante. Então, vamos lá. Capricha aí, Ubisoft, que eu sei que vocês sabem fazer e vai ficar legal. No meu gameplay, é algo que eu não gostei. Fogo, tá? Fogo. O fogo, pelo menos em tudo que a gente viu, né, até agora, o fogo tá um pouco estranho, cara. Vou falar bem assim, a textura mesmo dele tá estranha, tá? A maneira com que ele se movimenta tá estranha. Quando você taca fogo num personagem, eu acho que ele tem que morrer, cara. Tipo, sei lá. Não foi apregoado tanto pra gente que esse game, ele seria mais pé no chão, não é verdade? Então, pô, você tá lá, você tacou fogo num cara, o cara pegou fogo inteiro, mano, é morte. Não tem. É claro que quando apaga o fogo, digamos assim, o cara continua, né, tomando dano e tal. Mas, mano, pegou fogo inteiro? É, pegou fogo inteiro, é abraço, xablau, caixão, entendeu? Ele não tem que vir pra cima de mim. No mínimo, ele tem que sair gritando, correndo pra um lado ou pro outro. Ele não tem que continuar batalhando, tá? Então, se eu pudesse, né, dar uma sugestão pra Ubisoft, é isso. O personagem pegou fogo, esquece, mano. O cara joga as armas no chão e sai correndo pra todo lado, tá? Sem contar que precisa aí melhorar essa questão do fogo, que ele não tá bonitão não, tá um pouco estranho, tá? Nesse lance mesmo de sair correndo, pô, se o cara tem alguma poça de água, tá perto de algum rio e tal, o cara tem que sair correndo pro rio. Tem que ser automático. Pegou fogo, o cara sai correndo pro rio, cara. Tentar apagar, tá ligado? Isso seria bem legal. Tá, vamos lá. Esse é um ponto, isso que eu vou falar agora é um ponto que não me incomodou no momento que eu tava jogando, tá? Até porque, cara, quando você tá vivendo uma experiência dessa, pô, imagina você, um próximo Assassin's Creed, você tendo a oportunidade de tá ali testando e tal, a sua emoção, né, ela fala mais alto. Mas depois, eu peguei todo o meu conteúdo gravado e comecei a analisar. E tem uma coisa que vocês têm comentado bastante, que eu falei, caramba, eu vou lá e vou de novo ver meu gameplay inteiro, de duas, três horas e pouca que foi lá. E eu quero ver em detalhes isso aqui que a galera tá falando. Galera, o dashzinho, vocês têm razão. Eu vou falar dashzinho porque é o que mais parece, né? O game, ele é muito rápido, né? Ele é muito frenético e tal. Ele tem realmente aí uma pegada dos últimos jogos, né? Dos últimos dois jogos até um pouquinho mais, né? Ele é bem rápido e tal. Pensa, tem que pensar muito rápido e tal. Só que nisso, cara, a questão da esquiva, tá? Ela acabou virando aí um dashzinho. No meu gameplay, nossa, tipo, eu tava, a grosso modo, perdão, tá? Eu tava cagando pra isso, eu nem... Mas de tanto vocês comentarem aqui, eu falei, caramba, mano, deixa eu ir lá dar uma olhada. E verdade, vocês têm razão. Não tá legal isso não, cara. Não tá legal isso aí. A esquiva do personagem, ela tá parecendo um dash, cara. Ele tá indo muito rápido e bem distante. Manja, pode até ser rápido, tá? A esquiva, ela pode até ser rápida. Só que tem que ser mais pé no chão, na minha opinião. Ao invés de um passinho, né? Parece que o cara tá dando, assim, uns cinco passos pro lado. Rápido, sabe? Voando, assim. Tipo um dashzinho de Devil May Cry. E isso agora, depois de vocês terem falado eu ter ido lá olhar, começou a me incomodar. Ah, sério. Começou a me incomodar visualmente, sabe? Tem coisa que jogando você nem liga, mas visualmente acaba depois incomodando. E sim, isso precisa ser corrigido, tá? Ah, Calil, mas não é nenhuma falha. É a mecânica do jogo assim mesmo. Pô, então muda. Será que não dá tempo? Deve dar tempo. Pô, o game vai sair, né? Como é que é? Dia 17, se eu não me engano, né? De novembro. Então, tem chão, cara. Tem chão. Tem chão. É, tira um pouquinho as asinhas do pé do personagem. Aí, tira as botinhas de Hermes dele aí. Faz ele dar esse saltinho, se for o caso, né? Não precisa nem... Vou ser bem honesto, tá? Não precisa nem mudar a animação em si. Mas sim, a distância que ele percorre, cara. Que tá muito grande, né? E isso fica estranho. Cara, esse item eu acho que não poderia faltar, né? Preço, caras. Preço. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, mas como aqui a gente tá elencando tudo que não foi do meu agrado, né? Então, vamos lá. Preço não tá legal. Na verdade, tá absurdo, né? Eu acho que, por mais que um game te ofereça aí 300, 400, 500, 600 horas de gameplay. Gente, vamos ser coerente, né? Cara, eu acho que nenhum game do mundo vale 500 pau, cara. É muita coisa, gente. É muita coisa. Cara, o que você não faz hoje com 500 reais? Imagina o tamanho... Eu sei que não tem nada a ver, mas imagina o tamanho da compra que você faz com 500 reais. Gastar 500 reais em um jogo é complicado, gente. É complicado. Eu sei que, hoje em dia, o dólar tá muito alto. Eu entendo, eu entendo. Mas, galera, pra nossa realidade, eu não sei quem cuida... Eu não faço ideia, tá? Quem cuida dessa parte de preços na PSN e tal. Se a Ubisoft tem parte com isso ou não. Não sei. Eu só sei que isso não é um preço justo pra quem mora no Brasil, tá? É 270, puta, cara. Tá mais caro que os exclusivos hoje, né? Mas, beleza. Você vai lá e paga, né? É 270. Aí, a próxima versão que vem com a Season Pass, ela já é 400 e pouco, né? Eu acho que é 414, se eu não me engano e tal. E aí, a versão Ultimate, pra você ter acesso a tudo, é 500 pau, cara. 500 pau não dá. Sério, 500 pau não dá. O que mais me preocupa nisso tudo, pessoal, é o seguinte. Odyssey, a gente já falou isso várias vezes aqui, né? Mas, pra quem não sabe, quem tá começando agora, é excelente você saber disso pra você já se preparar, né? A história, toda a lore que envolve Odyssey, ela não termina no game base. Ela termina no último capítulo da última DLC. Ou seja, se você terminar, se você só comprou, né, o game base, ele não é completo. A história não é completa. Você vai terminar o jogo, mas você não vai saber, por exemplo, né, o que vai acontecer com a Layla no final do enredo. Bizarro, cara. Isso foi muito bizarro. E eu tenho medo que isso se repita em Valhalla. Se isso acontecer de novo em Valhalla, ferrou. Tipo, ferrou. Porque quem gastar 270, né, eu acho que é esse mesmo, o preço 270, no game base, não vai ter a experiência completa. Não vai ter a história completa. E vai ser obrigado a comprar a Season Pass pra ter a experiência num todo. E isso não é legal. O que eu acho legal é o seguinte. Você faz a história do enredo. A história do Eivor, por exemplo, ela tem que começar e tem que terminar onde? Ela tem que terminar ali, no game base. Quer fazer DLC? Show de bola. Mas com histórias que não vão impactar o enredo base, tá? Eu mesmo, é que nem eu falei pra vocês. Eu vou comprar a versão base. Cara, não dá. 400 conto, 500 conto, não dá. Eu vou comprar a versão base. E aí, quando começar a sair as DLCs, até lá eu vou juntar uma grana pra poder comprar, entendeu? Mas comprar o conteúdo fechado, completo assim, desculpem, não vai dar dessa vez. Até porque, quando começar a sair traje, arma, pack e mais pack, isso vai ser cobrado, né? Você vai gastar seus relics. Na hora que acabar, você vai ter que injetar dinheiro. E eu vou ter que comprar todos pra poder estar trazendo o conteúdo aqui pra vocês. E aí sim vocês decidirem se investem ou não. Então, cara, pra mim vai ficar muito caro. Então, eu vou de versão base mesmo. Pessoal, esse próximo ponto, tá? Eu não ia nem falar, tá? Eu não ia nem falar porque, talvez, dê o que falar. Porque muitas pessoas vão falar, pô, mas aí você tá sendo analítico demais e tal. Mas, é... Eu decidi pôr, cara. Eu decidi pôr, tá? Seguinte, é inegável. Inclusive, eu falei muito bem sobre isso no primeiro vídeo, se eu não me engano, sobre a minha experiência. É inegável que de todas as habilidades que eu testei, a mais viciante, a mais gostosa, né? E uma das mais mortais que eu pude testar, né? Que eu gostei de usar, é aquela habilidade onde você lança vários machados em cima do cara, né? Tá. Volto a dizer. Pra quesito de gameplay, uma delícia. Sério, é uma delícia. Principalmente, porque quando você faz isso, né? A câmera, ela dá uma virada, assim, se aproxima do personagem. Fica um negócio, assim, mais cinematográfico, né? Cinematográfico, isso. É bem legal pra caramba. Porém, se eu for, né? Olhar pro lado do negócio, pé no chão. Peraí, cara. Quantos machados o Eivor tem? Vocês já entenderam que eu quero chegar onde eu quero chegar, né? Cara, ali no início da habilidade, no comecinho do jogo, você lança, se eu não me engano, é um só. Aí depois você vai o pano, né? E aí você consegue jogar vários, né? Quando tem vários inimigos próximos de você e tal. No gameplay, eu repito, galera, isso é uma delícia. É o mais gostoso que tem. Só que, se a gente parar pra pensar, né? Galera, isso aí é birra minha, tá bom? Tem muita gente que não vai concordar com isso. Não é birra minha, tá? Vocês não concordam comigo que devia ser uma coisa do tipo assim, sei lá. Vai, você tem dois. Digamos que você tem três, vai. Você tem dois machados ali. Que é um que você tem numa mão, um que você tem em outro e um que tá na sua cintura, por exemplo. Aí nessa habilidade, você poderia o quê? Você poderia jogar um, jogar outro, tirar o que tá na cintura e jogar. E aí o que acontece? Depois disso, você vai lá e pega. Tá ligado? Ele vai ficar... Ele poderia ficar no NPC ali, piscando e tal, pra você ir lá e pegar de novo. Até então, você ia ficar de mãos nuas. Pô, aí seria legal pra caramba. Continuaria com o quesito de você lançar aí até três ou quatro, né? Digamos que você tá com dois machados na cintura, dois na mão. Aí você manda um, dois, três, quatro. E aí depois você tem que pegar, né? Eu só tô comentando isso, pessoal. Porque assim, nos foi dito o tempo todo que o game ia ser mais pé no chão. E olhar esse tipo de coisa, por mais que seja elemento de gameplay, tá? Não dá aquela impressãozinha de sobrenatural? E eu sou um cara que eu acho até legal, tal, o sobrenatural, quando ele é bem explicado, tal, na franquia. Mas se eu pudesse, né? Eu tiraria todo ele. Eu deixava muito pé no chão o negócio. E meio que, tipo, você vê isso aí acontecer. Não dá aquela impressão de, tipo, poder místico? Alguma coisa mística? Porque o cara atira ali, lança vários machados, tal. E... e aí? E eles aparecem de novo na mão do cara, entendeu? Então, se eu pudesse dar uma sugestão pra Ubisoft, ó, faz desse jeito, cara. Põe aí dois machados na mão, dois ali na cintura, lança os quatro e obriga o Avery lá correndo e pegar os quatro lá de novo. Isso vai deixar o game mais pé no chão e, consequentemente, mais difícil, que é algo que todo mundo, né, almeja ver nesse próximo Assassin's. Embora o lance do Stealth, né, coloquei até um exemplo pra vocês verem como o inimigo te detecta rápido, isso, cara, eu achei demais, né? Algumas coisinhas ali na batalha mesmo, como esse exemplo que eu dei, poderiam só agregar também. É isso, galera. Existem outras coisas ainda que eu tenho que falar pra vocês e é bem provável que eu faça uma segunda parte de coisas que precisam, né? Coisas que podem melhorar e vir, né, a dar mais valor ao game, tá bom? É, eu peço desculpas pra vocês, o vídeo se estendeu demais, por isso que eu não vou fazer um único vídeo com tudo, senão eu acho que daria bem mais tempo. Mas, pouco a pouco, a gente vai conversando, beleza? Comenta aqui, caso você tenha também alguma outra coisa que você fala, pô, Calil, isso aqui é... E não vem com coisa do tipo, ah, eu não gostei porque parece o Odyssey. Mano, velho, isso aí supera, tá? Um Assassin's Creed revolucionário, de mecânica e engine nova, motor gráfico novo, é só o próximo, tá bom? Esse aqui é isso. Mas eu tô falando outras sugestões construtivas, pessoal, que vocês viram e falaram, pô, isso aqui dá pra melhorar ou isso aqui precisa mudar urgentemente. Comentem aqui pra gente poder, quem sabe, levantar uma voz aí um pouquinho mais alta, né, e fazer com que isso chegue até mesmo na própria Ubisoft. Por que não? Vocês se lembram que uma vez, né, nós encontramos um problema aqui no jogo, vocês reportaram, nós falamos que a Ubisoft foi resolvido? Aí, a gente tem voz, então comentem aqui, nós vamos conversar, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu! Tchau, 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 tchau!